A atenção, ela tá sempre atrelada aos transtornos mentais graves, então isso é um caceteiro, né? Então a pessoa que não presta atenção, que não tem atenção, né, que tem uma atenção difusa, a atenção, ele é um ponto chave na compreensão dessa funcionalidade, digamos assim, nossa, com as nossas relações, com as pessoas, com as coisas comuns. Mas antes de mais nada, eu quero dizer um ponto chave sobre esse tema. Nós temos que ter muito cuidado para que a gente não fique patologizando os desafios que são da vida. A gente tem uma tendência, e escolas, eu estava escutando a Zacaron dizer, as escolas, elas têm uma tendência muito fácil a ver todos os desafios de uma criança normal de uma forma patologizada. Então se tudo a gente quer ver doença, tudo a gente quer um diagnóstico. Ah, por causa disso, ele é isso. Não, as coisas, elas nunca são só o selo que você cola nas pessoas. E o segundo ponto importante é que todas essas manifestações, elas nunca estão desassociadas de um cenário. Então a gente tem que considerar o cenário dessa criança, a família dela, o pai dela, o lugar onde ela habita, as situações que ela foi aprendendo na vida e na educação, a escola dela. Mas a questão da atenção, no caso do TDAH, existe um tripé que pode orientar muito a nossa conversa, para que a pessoa possa perceber se ela está dentro desse cenário, que é o tripé desatenção, impulsividade e hiperatividade. Então esse tripé, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela tem lá no manual, que é o chamado DSM-5, que ele é um manual que organiza essas doenças mentais, esses distúrbios, e ela consegue selecionar onde que está a questão do TDAH. Então existem mais de 18 análises para que você possa perceber que uma pessoa, ela tem TDAH. E o TDAH, ela vai ter, se você fizer um exame de imagem, ela tem um rearranjo no córtex frontal. Então nós estamos falando de algumas alterações do córtex frontal que vão estar presentes em uma pessoa com TDAH. Não é uma situação só que eu estou desatento, que eu sou meio voado. Algumas coisas podem estar atreladas muito mais, como uma falta de dom. É, dom, ou seja, disciplina, organização e método. E a gente acaba colocando essa pessoa dentro de uma doença, querendo patologizar e dizer que aquilo ali é muito mais fácil de se resolver, porque simplesmente você vai medicar. Mais do que medicar, é a gente assumir a condução da nossa própria vida. E o tema de hoje, até a questão do TDAH em adultos, né? Nós estamos falando de 4,4% de pessoas que têm TDAH enquanto adultos. Isso pode ser mapeado desde os 2 para 3 anos, mas mais do que tudo isso, é a gente ver o que isso significa. Porque é uma doença, é um transtorno, você tem que procurar um psicólogo, fazer um teste, tem testes neuropsicológicos que vão mapear essa questão da atenção e, de fato, perceber o exame de imagem, né? Se é esse transtorno. Fora disso, a gente tem que avaliar se não é uma desculpa para a gente fazer as coisas desorganizadas, para a gente passar por cima de tudo, para a gente não imprimir método nas coisas que a gente faz e para a gente não dar atenção. No mundo que rouba a nossa toda, né? Ou seja, essa história está todo mundo com TDAH, né? Você senta numa mesa de bar, as pessoas estão ali, elas estão voltadas para o Instagram, para as suas redes sociais, elas não olham para quem está à sua frente, elas não focalizam, né? Que a grande questão do TDAH é a manutenção do foco, né? Essa atenção. Mas então, antes de tudo isso, a gente tem muita coisa técnica para dizer, mas cuidado para você não querer dar um diagnóstico rápido, não querer transformar tudo em doença, que é muito mais fácil, né? Dizer assim, ah, não, ele é assim por causa disso. E aí vai medicar, vai medicar e achar que a solução é medicação. Não, a solução é o ser humano se descobrir, olhar para os seus desafios. A gente está imerso num ambiente, ouvinte, que acompanha aí do seu carro, de casa, a gente está num ambiente de hipersensibilidade, de hiperdemanda, então é muito fácil você, de fato, migrar a sua atenção para vários pontos. Mas como que a gente faz isso, né? Tem quatro tipos de atenção que a psicologia aponta. Como é que você faz para permanecer nesse tipo de atenção que nós estamos aqui agora? Você está usando, ouvinte, uma atenção que a gente chama de atenção sustentada. Existem quatro tipos. Essa atenção, a atenção sustentada, é aquela que faz você manter a sua atenção, né? Uma fala, uma sala de aula, uma oração e tal. Então, tem alguns caminhos bem curiosos. Estou aqui no consultório novo, viu? Estou de consultório novo agora. Ah, eu percebi. Pois, vem aí a versão, a versão dois mil e vinte e três, aqui no coração da Savas. Opa, vamos aí depois visitar. Oh, vamos oito, nós oito. Eita. Muito legal, Otávio. Depois nós vamos passar seu Instagram, para quem quiser acompanhar também, poder te conferir lá. No seu Instagram, no seu perfil, tudo que você está postando. Meninas, vamos mais uma pergunta antes do intervalo? A gente conversava aqui, Otávio, sobre a consciência desse quadro. Será que a pessoa, quando na fase adulta, ela tem consciência de todas essas características que foram elencadas, que fazem parte aí do escopo do TDAH? E se isso causa sofrimento para ela? Se ela tem consciência de que isso é uma condição, é uma situação? E se isso causa sofrimento para ela? Porque o que a gente percebe é que causa muito sofrimento para o outro. Mas e para ela? Sim, sim, causa também, né? Eu acho que todo transtorno, nós estamos falando de dificuldades que são psicológicas, eles causam transtorno e causam sofrimento, sim. No caso do adulto, diferente da criança, é porque o adulto tem mais autonomia. Ele consegue lidar com essas situações de desatenção, voltando ao tripé nosso, tá? Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Então, se você não tem um quadro clínico, no caso do TDAH, mapeado, comprovado em cima de testes, né? E talvez em ressonâncias, etc. Você tem ali situações que o adulto pode lidar. Você imagina só, a todo momento a gente lida com situações de atenção versus desatenção. A gente lida com situações de impulsividade ou de necessário foco naquilo que você está fazendo. E lida com situações de hiperatividade, de achar que você tem que fazer muitas coisas, né? Eu vou colocar lá no chat do YouTube, tem um texto muito interessante, chama O Segredo dos Hiperprodutivos. Porque tem lá nesse texto, é um pesquisador, um psicólogo chamado Brian Tracy, onde ele coloca umas sequências interessantes que o adulto, ele tem mais e que ele pode lidar. Quer dizer, ele pode quebrar esse looping da desatenção, né? Você pode escolher, por exemplo, se você chega no seu escritório, se você vai começar a abrir o Instagram, abrir o WhatsApp, mexer com isso, mexer no Facebook, você vai acabar te dando tantos estímulos que vai fazer você perder seu foco. Então, tem algumas fórmulas para que a gente possa atuar. O fato de escrever, de organizar-se, de ter uma agenda, né? De estabelecer datas, que são ferramentas que o adulto lida, né? O repertório do adulto, ele é maior. Agora, sofrimento gera. E por mais que você possa gerar sofrimento para os outros, né? Uma pessoa muito ansiosa, muito desatenta, né? Muito impulsiva, Ela gera um sentimento muito doloroso para ela, porque no caso do TDAH, é como se a gente tivesse uma ressaca. Ele tem a ação e depois ele volta, depois ele percebe a atitude que ele fez, né? E aí, essa ressaca, meio da atitude, ela causa uma bad caprichada. Então, tem que procurar um psicólogo, tem que conversar, tem que avaliar isso, porque nós estamos falando das funções, que são as funções executivas. O TDAH, ele atua diretamente no córtex frontal. Onde, né? No córtex frontal, essa parte do nosso cérebro aqui, que está ligada na testa, né? Que está ligada a essas funções executivas. Que você executa, você escolhe, né? Você pondera. Então, uma pessoa impulsiva, ela vai na primeira fala. E depois, ela fala, não, falei o que não devia. Ou fiz de forma errada. Só que isso pode ser muito danoso para a pessoa, né? Você pode voltar atrás e pedir desculpa, mas você pode fazer uma coisa que seja muito complexa e que não dá para voltar atrás. Então, terapia é o caminho certo para isso. Uma boa análise, um bom terapeuta. Procure um especialista para que você não atropele, antes dos outros atropelar-se a si mesmo, né? A gente já vive nesse mundo tão frenético e que, com TDAH ou não, a gente vai precisar de usar as ferramentas do TDAH. Que é de foco, de atenção, de manutenção do que a gente chama de flow, né? Que você tem a capacidade de escolha efetiva, de segurar a impulsividade, né? A gente chama do botão do pânico nosso. Segurar é o controle da hipófise, que é uma glândula que a gente tem e que ela ajuda a gente a segurar essa impulsividade, né? A gente chama desses mecanismos reguladores do ser humano. Você tem vontade de mandar uma pessoa a merda, mas você fala, calma, espera, calma, pondera. Não, TDAH. Não, TDAH já sai dizendo. Depois, recompor esse cenário é mais difícil, né?